11. 13. 14. 15. 17. 20. 21. 22. 23. 22. 23. 24. 26. 25. 26. Doutor Pitoca Alô, doutor Pitoca Tem que correr aí, tá chegando um corpo aí Uma moça ferida Gravemente Obrigado, Leão Não, meu filho, vai pra lá Tem um cadáver aqui, vai pra lá pro orfanato Fique com as crianças lá Meu Deus, cadê o doutor que não chega? O que é que tá acontecendo? Uma moça ali levou um tiro na perna E uma pocada na cabeça Vou analisar ela aqui Ela levou um tiro na cabeça Levou um arranhão aqui do lado da orelha Mas arranhou A briga foi feia, viu? Tá toda machucada Um tiro na coxa aqui, outro no pé Vou dar uma alisada aqui nos patimentos cardíacos Vou ver se tem algo mais de errado aqui O que é que tá sangrando muito? Até chegar num hospital mais próximo Olha o que eu achei aqui, ó Vou guardar pro doutor, pro delegado aqui Porque eu tô analisando aqui Foi tentativa de homicídio Eu tenho que ligar pra Elisabeth Eu vi o corpo da delegada Hannah aqui no orfanato O que, o que? Eu vi o corpo da... Me comecei para direito? É, tava aqui, mas até não deixou eu ouvir direito Sério? Meu Deus do céu, tô indo pra ir Tá Mas o que aconteceu? Já falei com o segurança ali, ali do show? Foi assim, eu fui ver... Sofreu um acidente, é parte do orfanato? Ah tá Sim O que o senhor tem para me dizer? Tem informações? Ela teve alta? Teve, ela já pode receber visitas Ela está no corredor 22, andar 3 Ah, nossa, muito obrigada Eu posso ir visitá-la? Sim Obrigada, doutor Nada Espera aí, espera aí O que foi, doutor? Teve algum imprevisto? Eu te acompanho Sim, eu te acompanho E você precisa desse cartão pra entrar dentro do doutor Ah, claro, obrigada, doutor Com licença Eu vou sentar aqui, pertinho de você Vamos ter uma conversa Então você saiu dessa, né? E do que? Ué, delegada Da morte Delegado? Quem sou eu? Você é delegada Hannah Delegada de Seattle O que é isso? É uma cidade Meu Deus Eu não posso lembrar E aquele bloquinho, delegada? Você sabe do bloquinho? Você sabe do que você colocou? Não sei Tente lembrar Vai ajudar muito Se você lembrar de alguma coisa Você fala pra mim, tá bom? Eu sou a pessoa que quer o seu bem Porque tem muitas pessoas querendo o seu mal Meu Deus, quer que eu chame a enfermeira? Tá Obrigada Você não sabe onde que tá, delegada? Você deve estar brincando com a minha cara Ali, tente lembrar É pro seu bem Só pro seu bem Só isso O que é isso? Você não lembra de mim? O que é isso? Ai, mas é ingênua Acho melhor você começar a falar agora Então vamos ver até onde você aguenta, delegada Você não era espertinha? Então Ai, ai Eu quero ver até onde você vai O que está acontecendo aqui? Eu apenas estou arrumando o travesseiro pra ela Olha, ela está passando muito mal Por que você não me chamou? Porque eu não quis ir me mudar Então Retire-se daqui Porque agora eu irei medicar a Hanna Tá bom, Lutana Tchau, até mais Até mais, Hanna Tchau Tchau